Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos refletir um pouquinho sobre uma passagem de Atos dos Apóstolos, que fala da conversão de São Paulo. E você pode olhar o outro vídeo que nós trabalhamos esse assunto, que também tem o nome de Conversão de São Paulo, aqui nesse canal, nessa playlist. E nós vamos pegar aqui o capítulo 9, do versículo 10 até o 19. Vamos dizer assim, é quase a segunda parte do outro vídeo sobre a conversão de São Paulo. Eu estou dizendo isso porque você pode pegar lá e fazer um acompanhamento aqui, tá? A narrativa de hoje, então, começa depois que Paulo está indo perseguir os cristãos em Damasco, e ali ele tem uma experiência com uma luminosidade muito grande, ao meio do dia, cai, ouve uma voz, fica cego e é puxado pela mão. A gente partiu isso aqui para o vídeo e não ficar muito grande. Então, agora nós vamos falar a partir desse segundo momento. Saulo levantou-se da terra, mas quando abriu os olhos, não via mais nada. E assim, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Aí permaneceu três dias, privado da visão, sem nada comer nem beber. Ora, havia em Damasco um cristão de nome Ananias, e o senhor lhe falou em visão. Ananias, ele respondeu, eis-me aqui, senhor. E o senhor prosseguiu, vai logo pela estrada chamada direita, e procura na casa de Judas, um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está em oração. E acaba de ter uma visão de um homem chamado Ananias, vindo a ele, impondo-lhe as mãos para restituir-lhe a vista. Ananias respondeu, que eu estou no capítulo, no versículo 13 do capítulo 9. Senhor, ouvi muitos falarem deste homem, e relatarem todo o mal que fez aos teus fiéis em Jerusalém. Além disso, dispõe aqui de plenos poderes da parte dos sumos sacerdotes de Jerusalém, para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o senhor lhe disse, vai, porque este homem é um instrumento que eu escolhi para mim, para que confesse o meu nome diante dos povos pagãos, dos reis e dos israelitas. Eu depois lhe mostrarei quanto deverá sofrer pelo meu nome. Ananias, então, foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, Saulo, meu irmão, o senhor é que me mandou aquele Jesus que te apareceu no caminho pelo qual vinhas, para que recuperes, para que recuperes a vista e seja repleto do Espírito Santo. Imediatamente, como escamas, como se escamas lhe caíssem dos olhos, Saulo recomeçou a ver, logo foi batizado, depois que comeu, voltaram-lhe as forças. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, seria bom a gente pegar todo o trecho maior da leitura aqui, para melhor compreensão. Mas, para o vídeo não ficar muito longo, a gente partiu isso aqui. É interessante esta cegueira de Paulo. Paulo estava cego de ódio contra os cristãos. Espumando ódio contra os cristãos. Aí ele tem essa visão na estrada de Damasco, ele cai e fica cego. E ele só vai recuperar a vista depois, depois do encontro com Ananias. Vamos dizer assim, foi um período de purgação. E a partir desse momento, ele perde totalmente o controle da situação. Quem é puxado pela mão. Ele foi ali como comandante, como chefe de uma guarda, provavelmente. Como alguém munido de autoridade para prender e tal. Aqui nós temos duas visões interessantes. Quando a Bíblia fala dessas visões, é para realçar que é Deus quem está conduzindo o processo. A primeira visão é de Ananias. Ananias, a leitura diz o seguinte, havia em Damasco um cristão de nome Ananias. E o Senhor falou em visão. E ele respondeu, eis-me aqui Senhor. E lá na visão, Deus disse para ele, olha, você vai procurá-la na rua direita, na estrada direita, um homem chamado Saulo. E Ananias retruca, porque já sabia da fama de Paulo, que tinha autoridade para prender e conduzir os cristãos à prisão. E diz, olha Senhor, mas como que eu vou fazer isso? Esse homem é um leão. E ele está aqui cheio de poder para prender todo mundo. E na visão, Deus disse para ele, não, pode ir, que ele agora já está numa outra situação. E eu, ele que vai sofrer agora, por causa do meu nome. E Ananias vai então ao encontro de Paulo, atendendo essa voz que ele teve na visão. E é interessante esse encontro aqui também. Ele, a leitura diz que ele entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, Saulo, meu irmão, chamar de irmão, um cara que veio para prender, para matar e fazer acontecer, é mesmo uma atitude muito interessante. Saulo, meu irmão, foi o Senhor Jesus, que te apareceu na estrada de Damasco, que me mandou aqui. Ele não foi por conta própria. Ele foi pelo contrário, ele estava com medo. Ele só tranquilizou depois que ele teve também essa ideia na visão. E como não está com medo? Pois o Paulo tinha vindo para prender, com mandato de prisão, com autoridade para prender. Foi o Senhor Jesus, que me mandou aqui, para que recuperes a vista, imediatamente. Isso o Paulo estava três dias então, cego, sem comer e sem beber. É quase um retiro espiritual terrível. É uma desconstrução para poder surgir um novo homem. E naquele momento, imediatamente, como se escamas lhe caíssem dos olhos, ele recomeçou a ver, logo foi batizado. Esse logo foi batizado, claro, é um jeito de falar que a Bíblia tem para dizer. Ananias fez uma preparação com ele. Ananias fez uma preparação com ele. E outra coisa bonita que aparece no final do texto é... Depois que comeu, voltaram-lhe as forças. Então, tem um encontro com a comunidade cristã, representada por Ananias. É batizado e come. Não dá a impressão aqui que é o sacramento do batismo e a Eucaristia. É uma iniciação. Ele passa por uma iniciação para poder recuperar as forças. Ele está realmente desconstruído. Ele está no processo de desmontagem dos velhos parâmetros, da antiga maneira de ver, para poder enxergar o mundo de forma diferente e renovada. Tá bom. Isso aqui é o que nós tiramos do texto. Agora vamos pensar o seguinte. O que é que isso aí tem a ver comigo? O que é que isso aí tem a ver com o hoje da nossa história? Bom, meu irmão, quem tem um encontro de verdade com Jesus, passa por isso de alguma forma. Aqui nós, como nós temos o costume de batizar criança, o batismo é o nascimento. É o novo nascimento. Por isso a pessoa é mergulhada na água. É para deixar para trás mesmo o homem velho. E surgir como homem novo. Só que esse encontro com Jesus, ele não acontece uma única vez. Ele aconteceu aqui para Paulo de forma decisiva, desestruturante. De uma vez que marcou ele para a vida toda. E costuma acontecer com a gente também. Esses encontros assim que desmontam, que faz a gente nascer de novo como homem novo. Mas nós temos pequenos encontros, pequenas epifanias, manifestações, todos os dias. Desde que a gente facilite esse processo, busque esse processo e queira esse processo. Deus se revela a nós todos os dias. Você já teve encontros assim, marcantes, desestruturantes com Jesus? Ele já marcou você de alguma maneira assim, dessa forma? Fique aí para a sua reflexão. Um grande abraço para você. Fique com Deus.